É, então, então, eu expulsei isso daqui dessa live aqui, né? Eu expulsei isso daqui, assim, assim, na verdade eu deixo, de vez em quando um ou outro se farpa aí na live, mas quando passa do limite eu já dou um rapa fora já, porque eu tô preparando a live não pro Mira, né, mas pra qualquer outro jogo. E essa galera não vai querer ver outro jogo, então... Ah, é que você precisa ser relevante, ter conta forte. Então, cara, assim, ser relevante não necessariamente ter conta forte, tá? Por exemplo, é óbvio que hoje, assim, sempre, sempre não, muito bom, vamos reformular muitas pessoas que tiveram ascensão no Mira, é porque estavam em contas fortes, vulgo eu. Antes eu não jogava no boneco do Bonin, as pessoas me assistiam porque queria ver a porra do boneco. E o trabalho que eu desenvolvi durante esses anos era de tentar mostrar que era mais que um boneco na tela. Esse era o meu esforço. De lá, trocar ideia, fazer vídeo de tutorial, brincar com o Jag News e tal, eu queria mostrar minha carinha, entendeu? Aí que tá. Esse era o trabalho que eu tentei desenvolver durante esse tempo, bom. Só que assim, por exemplo, se você pegar o Indião, o canal dele no YouTube é bem legal, cara. Ele tem um boneco fraco, mas ele tem um trabalho constante, então ele conseguiu, entendeu? Poxa. Então, assim, existem outras maneiras. Então, você tem que se tornar de alguma maneira relevante dentro do jogo, seja com informação, seja com acontecimento, entendeu? Com conteúdo. Tem jogos que eles dão abertura pra você produzir um conteúdo que ninguém faz. Por exemplo, o Mira é carente de criador de conteúdo, cara. Os criadores de conteúdo que tem no Mira, entre aspas, é que são amadores. Amadores por quê? Porque se você pegar um jogo gigantesco, você vai ter, vai ser notória a diferença de qualidade de conteúdo, entendeu? Porque é onde tem mais público, mais pessoas se preparam pra tentar alcançar a visibilidade naquele lugar. Você percebe isso, mas o Mira, ainda hoje, ele é um excelente lugar, cara, pra você informar, pra você brincar, pra você entender. É um excelente lugar. A verdade é que o público do Miringue só quer saber duas coisas, treta e scan, seja qual for. Não, cara, pra mim, pô, eu nem sei quantas pessoas, eu não vejo quantas pessoas ficam me assistindo durante o dia. Mas do chat tá assim, pra mim já tá ótimo, entendeu? Pra mim já tá ótimo, eu tô contente. Fazendo pouca live, cara, não vai em lugar nenhum, né, é simples assim. Trabalhando pouco é pouco resultado, só que a internet era um pouco cruel, porque às vezes você pode trabalhar, pode, você pode trabalhar muito e não ter resultado, tá? Esse é o negócio da internet, né, que é difícil mesmo de alavancar e tal. Um ou outro consegue e geralmente eles têm essas duas coisas. Um, criou relevância e dois, trabalha constante. Essas duas aí não falham. Salvo a terceira. A terceira, quando uma pessoa é boostada por uma outra pessoa muito famosa, aí anula as outras duas. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis e real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.